As pessoas perguntam, como eu tenho um pequeno patrimônio, eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa rica, me considero uma pessoa cobre, mas já tenho um patrimônio pequeno, como eu posso me beneficiar do sistema de hold familiar, que isso na verdade me parece ser voltado para pessoas ricas? Então eu quero aqui, Sandro Patrício, como advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório, desmistificar isso de uma vez por todas, popularizar esse tema de que a lei das S.A.s, criada lá em 1976, que traz a figura da holding como uma empresa controladora, como uma empresa que pode, assim, se tornar um instrumento de planejamento e de proteção patrimonial, ela pode ser utilizada para qualquer cidadão. Ela não é uma lei, ela não é uma lei que cria uma formatação empresarial só para ricos, não. Quem tem qualquer patrimônio, independente da sua classe social, ela tem direito de se usufruir desse sistema de proteção patrimonial através de um sistema de holding familiar e sucessório. Porque a sucessão nada mais é do que você preparar os seus herdeiros, os seus filhos, para sucedê-lo, ao invés de simplesmente ficar esperando aquele bem quando você falecer, como simples herdeiro. É melhor que nós tenhamos sucessores que vão receber esses bens após a nossa partida e dê continuidade na preservação desse patrimônio, na multiplicação desse patrimônio. Isso certamente deixará nós, patriarcas, quando estivermos lá no outro patamar, muito satisfeitos. E aí